Estamos de volta e estamos aqui novamente no K-Drop e pra fazer maluquice, eu tava pesquisando aqui no site alguma caixa interessante pra tentar dropar o melhor drop possível dentro dela, fazendo batalhas, e tem umas caixas que eu gosto muito, que são essas caixas aqui da categoria TSGO Premium É a mais barata delas que a caixa Serpent, tem aqui como o drop mais caro a AWP Medusa, e aí eu pensei, pô, o objetivo legal é abrir o máximo de caixas possível tentando pegar a AWP Medusa numa batalha Mas hoje eu não quero fazer batalhas naquele modo underdog, torcendo pra dropar itens ruins, eu quero dropar itens bons colocar o modo clássico, que se eu dropar a maior quantidade de skins caras eu ganho, e vamos que vamos Esqueci de vender as skins que estão aqui no meu inventário do K-Drop, e eu vou vender tudo aqui, sem dó, nem piedade, pra continuar fazendo batalhas Vamos que vamos, primeira batalha na tela, vão abrir 7 vezes essa caixinha Serpent Espero que não venha a Medusa pra um dos bots, eu quero dropar a Medusa pra mim, vamos que vamos Começamos com a melhor skin, 8,9 reais, tudo certo, sob controle, opa, passou uma faca Nossa, essa caixa de Rebel me ferrou, mas tudo bem, tem 5 caixas ainda Por enquanto não tá tudo perdido, tô com 100 reais a menos do que o bot CSR Ó, beleza, recuperamos, tô chegando perto Nossa, tá todo mundo muito empatado, velho, não dropou nada muito bom até agora Na próxima matéria eu vou colocar uma quantidade maior de caixas Vamos dropar uma coisa boa agora, vai, vem Perdi, perdi, não, não perdi não Uau, nossa, velho, o SM4 dropou com um float muito bom, fio de test Factor new, Factor new, velho, 500 reais essa última skinzinha que eu dropei Beleza, beleza, vamos abrir mais caixas, velho, vamos colocar umas 10 caixas Serpent de uma vez contra dois bots Eu acho que eu nunca dropei uma Alpe Medusa em batalhas Acho que só a Dragon War, até agora de Alpes caras que eu dropei aqui nessas batalhas Talvez uma Ra uma vez ou outra Ó, tô na vantagem, mas essa faca me ferrou, mano Faca de 3 mil reais dropou no bot Puts, não queria que isso tivesse acontecido Essa aqui já era, mano Tem uma opção aí que é dropar uma faca pra gente Mas assim, difícil disso acontecer Com mais 4 caixas apenas Caraca, velho, nomadizinha Factor new, F Se eu tivesse ligado o modo underdog, eu tinha ganhado essa batalha Talvez uma ideia seria fazer uma batalha com o modo normal Outra batalha no modo underdog Realmente, eu ia ter vencido se tivesse o modo underdog ativo Puts Vou ir revezando uma batalha no modo normal 10 caixinhas e outra batalha no modo underdog 10 caixinhas Vamos ver se a gente acerta Ah, mano do céu, caiu essa númade de novo E eu não tinha ligado o modo underdog Na moral, essa caixa tá muito apelona, velho Duas vezes, facas de 3 mil reais seguidas Putz grila, mano Dropei a faca também Caraca, essa caixa tá insana Tamo ganhando Tamo ganhando Vamos lá, velho Mais um drop bom pra gente Nossa, aquela vulga ali Eu já vencia Caraca, tô praticamente empatado com o bot do meio Ele tá com 20 reais a menos do que eu Se ele dropar uma skinzinha muito boa Eu me ferro Putz, me passou, mano Ai, caraca Vamos que vamos, velho 4 caixas pra gente dropar uma coisa boa A vantagem tá muito baixa 7 reais na frente só Caraca, mano Nossa, esse M4 aí que ele dropou Me quebrou Vai, vamos dropar uma skin boa Na última caixa Pode ser na última Não tem problema A diferença é de 30 reais Preciso dropar uma skin 30 reais mais caro Que o bot do meio E, nossa Não acredito, mano 10 mil reais o bot levou Modo underdog ligado Vamos torcer pros bots droparem itens bons E eu não Não, mano Essa faca tá vindo toda hora Não acredito Não acredito Liguei o underdog no time errado, mano PQP Aqui já era, galera O bot da direita até dropou itens bons Mas a faca vim Me ferrou, mano Caraca, que droga Na moral, com essa sorte que eu tô De dropar essas nomads Se eu tivesse abrindo essa caixa Eu já tinha feito um lucro muito alto Eu não vou ligar o modo underdog mais Vamos deixar esses bots batalharem entre si Porque eu já ganhei, velho Eu já ganhei Eu vou dropar essa alpe medusa Eu confio Nossa, uma lightning strike Dropou 3 mil, velho Aqui dava pra ter ligado o underdog E vencido Já tô até prevendo, velho Bora, vamos confiar Essa caixa é muito boa Na moral Droga umas coisas muito legais, velho A faquinha que dropou várias vezes Muito top Alpe lightning strike O que mais? Outra faca Meu Deus, mano Alpe as imove Olha isso Só tá vindo skin top Pior que se eu ligasse o underdog Talvez eu nem vencia Vamos ver Continuar, bora Mais 3 caixas Não vai ter mais como, mano Aqui já era Última caixa Vamos ver Passei, passei Nossa, mano Essa nômade Ela tá muito apelona 10k essa vitória Você tá doido Que delícia Recuperamos o prejuízo Não, agora eu vou tentar Dropar a alpe medusa Eu mesmo ou o bot Tô em dúvida Eu vou tentar algum bot Dropar a alpe medusa Eu no modo underdog Galera, essa caixa tá se provando Ser muito boa Meu Deus Minha nova caixa é favorita Esquece aquela joker lá Que só dropava porcaria Eu vou abrir só essa caixa aqui, meu amigo Porque aquela joker custava 200 reais E só vinha skin de 15, 20 Às vezes Dropava uma faca muito insana Essa daqui Ela dropa skins boas Toda hora Tem a chance de vir uma alpe medusa Vamos ver se vem Vou abrir mais umas 30 caixas, velho Como que vamos? Bora Eu vou ver depois a chance A porcentagem que é De cair essa medusa Alpe, o Oddfire É Factor New O bot do meio já tá com mil reais Aquele ali já era, mano Passou a medusinha Bait Beleza O bot da direita Tá ganhando por enquanto Ele tá com menos grana do que eu E o modo underdog tá ligado Vamos que vamos, velho Vamos passar ele Tamo chegando 30 reais de diferença só Eu preciso que alguém drop Uma coisa muito boa Pra compensar essa batalha Pra dar um lucro legal Se eu vencer Até agora não tem tanto Item assim 4 caixas Droga Pior que o bot da direita Tem que dropar uma coisa Muito boa pra gente vencer Ai, alpezinha Nossa, alpezinha machucou 600 reais Duas caixas e um sonho Vamos, bot da direita Se ele dropa aquela Alpe, Titan Strike Que a gente vence, mano Ele tem que dropar uma skin De mais de 600 reais agora Ah, não deu, velho Não ia ganhar nem no modo underdog Nem sem Vamos aumentar a chance De vir uma medusa Vou colocar 15 caixas de uma vez, velho Só que eu não vou ligar O modo underdog Eu vou confiar que a alpe medusa Vai vir pra mim Coloquei 3 bots Que é pra maximizar o lucro Se eu vencer, mano Se eu dropar uma alpe medusa É vitória garantida Fire Serpent Nossa, muito bom Muito bom 5 mil reais Foda que tem mais 14 caixas Pra esses 3 bots Tentarem Meu Deus, Lightning Strike Mano, essa caixa é muito boa O que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos lá Mais 13 caixas Os bots podem dropar Alguma coisa boa Mas nada melhor Do que as minhas skins Se eles droparem uma medusa Por exemplo Já era Opa, uma Vulcan É minha Meu bot dropou Caraca Fio de teste Achei que era Factor New Fio de teste De 1.400 reais Eu dropei outra Vulcan Minimalware Mano, essa caixa é muito boa O que que tá acontecendo? Eu descobri a melhor caixa do K-Drop Galera, tá dropando itens Como se fosse a caixa mais cara Que absurdo, mano Essas caixas premium Eu sabia que elas eram boas Mas não tanto assim Na verdade eu não tinha testado muito Essa caixa inicial Da categoria premium Outra Vulcan No bot login Meu amigo Tá me ajudando o botzinho Cara, ninguém pode dropar uma medusa Porque eu acho que passa Do valor que eu tenho Se continuar assim O lucro dos próximos sorteios Aí de vocês Tá garantido já Inclusive 4 sorteios rolando Link aí embaixo Participem, tá? É uma famas E 3 faquinhas Insanas Nossa, eu achei que era outra Fire Serpent pra mim E outra na direita Mas era com a Marina Revejo Calma 4 caixas Segura Que bom que eu não liguei O modo underdog Essa caixa é tão boa Que eu tô querendo abrir ela Sem batalhas, velho Beleza Se eu ganhar essa partida aqui Essa batalhazinha Eu vou abrir umas caixas Fora da batalha Pra ver se a gente consegue pegar AWP Medusa Mano, vai dar um lucro insano Essa batalha aqui Já tá passando de 15 mil reais E vencemos Perto de 20 mil, eu acho Vamos ver quanto 21 mil Que batalha insana Fire Serpent E Lightning Strike De uma vez Meu amigo Que batalha top Mano, ainda veio 3 Vulcans Na mesma batalha Que maravilha, na moral Eu acho que já sabemos Qual que é a melhor caixa Do Key Drop, velho Essa caixa Serpent Tá boa demais Vamos abrir aqui de 5 em 5 Sem batalhas, mano Pra ver se ela é boa mesmo Qual que é a chance da Medusa? 0.04, mano É baixa, velho A Fire Serpent A chance dela Era 0.17 0.17 pra 0.04 É bem diferente Mas Vamos tentar aqui Passou uma Lightning Strike F Vou abrir mais 5 F total Essa 5 que eu acabei de abrir Mano Wildfire Wildfire é boa Mas deu F Vou abrir só mais 5 Caraca, deu um prejuízo aqui Meu amigo Meu amigo Essa caixa na batalha Ela é top demais É, não tô com sorte mais não Como acabou a minha sorte Aparentemente Depois de dropar ali Vulcan Fire Serpent Lightning Strike Liguei o modo Underdog E coloquei essa caixinha de novo Mano Na moral Abri 15 Não dropou nada Vamos ver se abrindo 7 Contra 3 bots Eu não dropo nada também É a ideia Não dropar nada de bom Vamos lá E algum bot Dropar uma faca boa Seria top Não tá tão fácil de vencer Essa batalha aqui não Vamos, vamos, vamos Tô com 278 Só que um bot ali Tá com 192 Ele tá vencendo Aqui deu ruim Mais duas caixas Bora Vamos, vamos Por que que eu liguei o modo Underdog Nossa Depois dessa aqui Eu vou embora Eu fiquei triste Por que que eu liguei o modo Underdog Velho Caralho, mano Caralho, velho Nossa, galera Perdi uma lucratividade ali De 10 mil Velho Nossa Agora eu tô até triste, mano Vamos ver se tem alguma faca aqui Pra me recuperar dessa depressão, mano Se eu pegar essa Noma de Casey Harden de aqui Fico feliz Vai, 37%, mano Tá lá dentro Tá lá dentro Tá lá dentro Boa Beleza Será que ela vem em Blue Jay, mano? Será que ela vem em Blue Jay? Difícil, né, mano? Difícil Eu fico curioso Quando eu pego um item que é Casey Harden Eu vou pedir ela aqui Pra ver de qual é que é, galera E eu vou vender as outras skins Estamos com uma lucratividade razoável No vídeo de hoje Pelo menos Não vou sair perdendo Vamos dar uma olhadinha nessa faca Ó, chegou aqui a proposta de troca O float tá bom, velho 0.19 Vamos lá, mano Eu não sei qual que é o playside Eu acho que o playside é esse daqui Ah Sacanagem Sacanagem Não vou pegar, não Pô Eu vou tentar Eu vou tentar, mano Eu vou tentar Fazer um vídeo Deixa aí embaixo nos comentários Se vocês quiserem Um vídeo tentando tirar Um item Blue Jay do Keydrop Porque pode acontecer Não 100% Blue Jay Mas tipo assim Com uma grande quantidade de azul Que já tem overpay Que não é o caso dessa faca Apesar de que ela veio com um float Quase minimal wear Galera Vou recusar a trade O que significa que já já A faca volta lá no site Eu posso vender E fizemos um lucro legal, mano Fizemos um lucro muito bom Eu tava com mais ou menos 40 mil aqui na banca Agora eu tô com uma banca De 49 mil reais Quase 10k de profit Pô, dá pra fazer um upgrade Com essa nova de será No próximo vídeo Eu faço A gente tenta pegar Outra faca pra sorteio E se você quiser participar Dos sorteios que tão rolando É só você vir aqui no Keydrop E depositar Com o código login Pra você ganhar 10% De bônus E também 50 cents De graça aí No seu primeiro depósito Esse é o melhor E maior site De caixas, galera Vocês viram As skins chegam Em um segundo E tem uma infinidade De caixas Mas eu particularmente Acho as batalhas Muito divertidas Também tem outros sorteios Que vocês podem entrar aí É só chegar no site No link da descrição E aproveitar Os sorteios que tão rolando Os meus sorteios E esse evento Vikings aqui também Que na hora de você depositar Você ganha uns pontos bônus A gente se vê na próxima Um abraço Falou Tchau